Agora ficou bonito, meu filho. Triumph 400 Custom pode estar a caminho ainda em 2024. É, americano, não bastasse as famigeradas já conhecidas Triumph Speed 400, e a Triumph Scrambler X400, que estão sendo muito bem vendidas aqui no Brasil. Inclusive vou trazer informações sobre o número de vendas dessas motos aqui no Brasil e vocês vão se impressionar. Então já fica nesse vídeo até o final, você vai entender uma história muito legal. Como se não bastasse isso aí, pipoca na mídia internacional, nascendo da parceria da Triumph com a Bajaj, porque essas motos são da parceria da Triumph com a Bajaj, pelo menos mais duas motos nessa plataforma 400 cilindradas e aparentemente uma delas seria uma moto custo. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, meu filho, porque tem coisa nova chegando por aí e nós precisamos nos manter atualizados aqui no canal Moto Diário, né, americano? Então já dá aquela moral, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Também você pode se inscrever no canal, que é muito importante para o YouTube entender que a gente tem relevância aqui na plataforma, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, tenho duas reportagens aqui para apresentar para vocês. Uma delas da revista Rushline, da data de ontem, dia 8 de 8 de 2024, hoje são 9 de 8 de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, e diz o seguinte, Bajaj está para lançar duas novas Triumph 400, porque lá elas são produzidas e comercializadas pela Bajaj, diferentemente aqui do Brasil, que elas são montadas e comercializadas pela própria Triumph, né? A Bajaj tem a operação de outras motos. Então ela fala que a Bajaj está para lançar duas novas Triumph 400, antes do Diwali, deve ser algum festival que eles têm lá de apresentação de motos, e já estampa na capa aqui uma renderização, está importante salientar isso aqui, esse desenho não é um desenho da moto, é um desenho renderizado, que é feito por um artista da revista, que pega aí o que ele acha que seria a moto, baseado em evidências que eles descobrem aí dos noticiários, das investigações e etc. Mas muitas vezes as renderizações, elas são cópias até quase que fidedignas daquilo que vai sair lá na frente, tá? Foi assim com o Super Meteor 650 da Royenfield, foi assim com a própria Meteor 350, né? Então a Rushlane, geralmente ela acerta bastante, não é 100%, mas chega muito próximo daquilo seria a moto com essas renderizações, e aqui ela traz uma moto com motor, né? Das Triumph 400 Speed Scrambler, mas que teria esse shape aí da Speedmaster, inclusive é uma moto que a Triumph tem aqui no Brasil, com plataforma de 1.200 cilindradas, né? Que é a moto custom de alta cilindrada, inclusive mais barata vendida aqui no Brasil, na casa de R$ 65 mil, moto que eu tive o prazer de ver lá no Festival Interlagos, né? Lá no... Alguns meses atrás. Vamos falar um pouquinho sobre essa reportagem, porque a revista Rushlane, ela fala de que é uma notícia oficial o lançamento de duas novas motos na plataforma de 400 cilindradas, né? Aventa a possibilidade que uma delas seja a Truxtown 400, né? Que seria uma moto mais voltada para uma categoria, vamos dizer assim, uma Roadster, né? Mas que uma outra possibilidade, né? Ela traz bem evidente isso no texto aqui, que enquanto as duas novas Triumph 400, uma será a Truxtown, Truxtown, ela fala categoricamente, e a segunda, o segundo modelo, poderá ser tanto uma Street 400, uma Daytona 400, ou até mesmo uma Speedmaster 400 cilindradas, que seria a inclusão de uma moto custom nesse universo da plataforma 400 da Triumph, né? Na data de hoje, que é o dia... Aliás, ontem mesmo, né? A revista Motu, do amigo Rafael Mioto, traz o título aqui que duas novas Triumph 400 feitas pela Bajaj a caminho em 2024. Obviamente não é a caminho do Brasil, né, americano? É a caminho do mercado, né? Não sabemos ainda quando que efetivamente essas motos serão apresentadas aqui no Brasil. Não sabemos nem efetivamente quais são essas motos. Não sabemos nem qual será a segunda moto dessa lista, né? Tendo em vista o fato de que uma delas poderá ser até mesmo uma moto no estilo das Café Racers, né? Pelo menos é o que afirma aqui Rafael Mioto, que se baseou, obviamente, na reportagem dele, se baseou na reportagem que foi publicada pelo noticiário indiano. Inclusive, ele fala isso no texto aqui. Provavelmente, ele se baseou nessa reportagem da revista Rushlane. Então, nós temos novidade vindo por aí. E um outro lance que eu queria apresentar nesse vídeo que eu acho que vocês vão ficar impressionados é que, pelo menos no que consta aí, aí é oficial, tá? Publicação da Fena Bravi, né? Que discorre sobre os emplacamentos de motos aqui no Brasil todos os meses. Eu quero mostrar pra vocês aqui um print, né? Mostrando que a Scrambler 400 já tá dando de pau na Super Meteor 650, né? Enquanto a Scrambler 400 vendeu 450 motos no mês de junho e 911 em julho de 2024, né? Que foi o mês passado, né? Totalizando aí 1.499 motocas, a famigerada Royal Enfield Super Meteor 650 vendeu 415 no mês de junho e apenas 204 no mês de julho. Não é que vendeu, tá? Foi emplacada, né? Provavelmente vendeu e não entregou. E, obviamente, que isso se reflete nas redes sociais aqui, principalmente quando os próprios amigos aqui do canal, eles são evidentes em me contactar, né? Dizendo que compraram a moto e que a moto tá atrasada, né? Mais de 90 dias que não entregaram a moto até hoje. Isso faz com que a Super Meteor chegue a 642 motos no acumulado, né? Então, quer dizer, tirando esses fatores aí de atraso, de entrega, de desorganização, né? Os números, eles não mentem, né? Os números, eles são categóricos, né? Até porque eles são matemáticos. A Scramble 400 está vendendo mais, ou vendeu mais, ou pelo menos emplacou mais, né? Do que a Super Meteor, né? 1.499, só pra reforçar esse número aí, contra 642. E a Speed 400, né? Que seria a próxima moto, custa mais barato e vendeu muito menos do que a Scrambler 400X, tá? Então, quer dizer, mais uma vez, podemos dizer que não é o preço da moto. É aquele público que ela apetece, né? Que vai querer a moto pra ele, né? A Speed 400 da Triumph vendeu 300 motos no mês de junho e também 300 motos no mês de julho, totalizando aí 600 motos no acumulado desse ano de 2024, né? É aquele negócio, né, cara? Quando tem organização, o negócio vai. Apesar que a Triumph também atrasou muito a entrega dessas motos que já tinham sido vendidas lá no ano de 2023 ainda, quando ela oficializou a vinda dessas motos aqui pro Brasil. Bom, então a notícia é essa. Provavelmente vai pipocar uma outra Triumph, uma outra Triumph 400 aí e provavelmente virar aqui pro Brasil também, né? Não tem motivo nenhum pra não vir, principalmente se for uma moto custom pra competir nesse famigerado mercado custom nacional que só cresce a partir desse ano de 2024. Beleza, americano? Chegou até aqui? Comenta aí pra nós, Nova 400 Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Hoje é sexta-feira, meu filho. Graças a Deus, mais uma semana vencida. Final de semana vem aí. Então se liga no seguinte, cara. Se beber, não pilote. Se pilotar, deixa a moto lá. Vai de Uber no outro dia, acorda, busca a moto, dá um rolê. É melhor, é sempre melhor fazer as coisas com segurança. Um abraço pra você, uma energia positiva pra você, pra sua família nesse final de semana e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui no canal, Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!